Uma Águia Apaixonada Edgar Eagle, o campeão dos céus! É isso aí Edgar, é isso! Calma Ellie, é preciso mais que umas simples pedras para intimidar Edgar Eagle! Ah, pronto! Bom, se você quiser fazer um pedido... Oh Edgar, meu herói! Caramba, ele quebrou as pedras em pedacinhos, viu só? É, não seria demais ser como ele! O que está havendo aqui? É, a gente estava esperando o jornal, não é Gruner? É, é isso mesmo! Queríamos ver se nós fizemos alguma coisa miserável hoje! Silêncio! Sim, vossa podridão! Quantas vezes preciso dizer para vocês, seus imbecis, para fazerem alguma coisa útil nas horas vagas? Como beijar meus pés? Distribuição Visicon Corporation Muito bem, cretinos! Acabou a folga! Temos um porco espinho para caçar! Ele me chamou de cretino e você disse que ele não me adora! Está bem, vamos fazer uma corrida! Quem chegar primeiro no Sonic é aquele a quem o mestre adora mais! Haha, eu sou o mais rápido! Por isso, se eu fosse você, desistiria agora mesmo! Ah, todo mundo pode ser veloz se tiver uma esteira! Cansado de ser lento como uma tartaruga? Por que ser mulengão se pode experimentar a sensação de ser rápido como uma águia? Ai, como? 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 Fala pra mim Edgar! Fala! Para receber seu Kit Monte Fácil, você mesmo do Águia Cóptero, envie mil Mobius para Edgar Eagle, caixa 5555, estúdios da cidade de Mobius, e se fizer seu pedido agora, receberá um conjunto de cachecol e capacete gratuito! Você está frito Sonic! E agora eu tenho que encaixar a peça A-392 no receptáculo Z-427! Será que era a peça X-427? Agora ligue a matriz parabólica ao quadro do oscilador, e gire duas voltas completas no sentido horário! É... É... Não tem problema, ué! Depois... Mais uma volta! Ai, peraí! É complicado isso aqui! Versão Brasileira DTI Rio Fácil de montar, hein? Esse negócio vai pegar o Sonic numa boa! Agora é só ligar e voar! Minha Mãe do Céu! Que dia! Acho que está calmo demais! Para você é bom, meu jovem! Pode apreciar as coisas simples! Como... É... Como um Tilly Dog! Que é a melhor coisa do mundo! Já entendi! Você acha que o Fazendeiro Peck vai nos dar um Tilly Dog? Talvez! Ele estava ansioso em ver a gente pelas costas! Por que ele parecia tão preocupado? Deve ser um desses nervosinhos! O que poderia dar errado por aqui? As vacas mugindo! Os pássaros cantando! As abelhas zunindo! Estão zunindo alto demais! Toma! Ufa! Bomba incendiária! Sonic! Volta aqui, seu peste dojito! Onde é que ele foi? Onde é que ele se meteu? Muito bem, meu jovem encoste! Seu guarda! O que eu fiz de errado? Vamos lá, seu espertinho! Que bobagem! Dirigindo um aguacóptero sem cinto! Dirigindo um aguacóptero sem cérebro suficiente para dirigir uma carroça! Espera aí, seu guarda! Cala a boca, rapaz! Você espera aí! Vocês, robôs galinha, me dão nojo! Só porque vocês jogam umas gotinhas de óleo, já viram valentões! Muito bem, espertalhão! Fique quieto! Puxa, seu guarda! Mas quanto tempo! Até descobri numa pista, meu jovem! Ah, não! É você! Muito bem, Sonic! É a hora do troco! Eu vou explodir com ele em pedacinhos! Eu vou mandá-lo correr no eterno! Ele está aqui, extra de volta! Perdão, senhor! Não pode fumar! Se aproximando do Internacional de Imóveis! Ganhoso de ovo, bombas em posição! Feliz, aterrissagem! Eu te pego, Sonic! Ah! Hum! Comigo é assim! Escreveu, não leu, é analfabeto! Vamos lá! Minha nossa! O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Quem é o senhor? Ah! É preciso mais do que uma aterrissagem forçada para deter Edgar Kegel! Oh! Eu espero que o Sonic chegue logo! Eu estou começando a achar que devia ter concordado com o senhor Robotnik! Desculpe o atraso, senhor Peck! Pode ir com calma, filhinho! Tenho que ser rápido! Por isso, eu sou o Sonic! E em que posso ajudá-lo? Então, o enviado do Robotnik me ofereceu dois móveis pela minha fazenda toda! Ainda bem que não aceitou, deviam ser falsos! Ele me disse que iam construir a maior fábrica de robôs sem móveis, bem em meio da minha fazenda! Então, Sonic, você pode me ajudar? Porco Espinho Azul tem botas vermelhas! Aham! Aham! Finalmente o peguei! Esse bobinho espinhento! Ele acha que pode inspirar num gênio do meu calibre? É! Pode transmitir germes! Seu burro! Tenho controle! Aham! Chega a doer ser tão brilhante! Sabe o que é isto, cérebro transistorizado? Aham! Por fim! Os vilões poderão proteger seus mecanismos do mal de intrometidos como o Sonic! Entendi! Mudando os canais deles! Imbeciloide! É o controle remoto para a diabólica máquina Robotnik de Alar! Fecha! Hum! Vai ser divertido, Mateus, com a rotação tripla! Não! É melhor colocar a máquina em marcha inversa para que limpe tudo! Atenção! Estes veículos estão proibidos! Para pôr os espinhos não autorizados! Os invasores estão sujeitos a ataques atletais! Vai passear, meu jovem! Ah, vem sendo melhor! Hummm... Vou usar o plano B! Pronto, basta um pouco de estratégia! Alto de mina cativado! Mina de solo. Oh, eu espero que o Sonic esteja bem. Esse Robotinique é um perigo. O cordão do meu sapato desamarrou. Olhem quem eu encontrei perto do celeiro. Oh, mas eu não adivinho, Henrietta. Quem? Ora, papai, sabe quem ele é? É um grande astro. Um astro? Sim, Edgar Eagle. Não estão vendo o cachecol e o capacete dele? Ele me contou tudo sobre ele. Oh, que herói. Puxa, Sonic, o que deu no Scratch? Meu jovem, acho que ele pirou. Oh, as máquinas do Robotinique. Oh, papai, pra onde vamos? Não se preocupe, ele. Isto é um trabalho para Edgar Eagle. Essa não. Ele vai nos fazer voar em pedacinhos. Preciso deter essa galinha metálica antes que ela nos mande pelos ares. Precisa mais de alguns brinquedinhos para demorizar Edgar Eagle. Agora, tire essa máquina que é, seu grimo, a paciência. Esse imbecil, vão reprogramá-lo como uma barraca de sol. Parece que o maninho finalmente estourou um transistor. Vem, Scratch! Oh, parece que Scratch finalmente fez uma coisa útil. E se é um maluco, essas máquinas vão fritar você. Está falando comigo, senhor? Pare com isso. Por favor, essas coisas são perigosas. Perigo! É o meu sobrenome! Scratch fez alguma coisa útil. Abre os olhos, cabeça de prego. Ele atraiu Sonic para a armadilha. Agora, vou colocar as armas da máquina em potência total. Este é o tipo de coisa que faz valer a pena ser um vilão desgraçado. Muito bem. Eu vou ter que desligar essas máquinas eu mesmo. Sayonara, Sonic! Mas, mas, vossa vulgaridade vai explodir com os Scratch também. Que pena! Oh, Scratch, querido! Oh! Você está bem, Edgar? Olha só, Sonic, ele acha que é aquele cara da televisão. Eu acho que Edgar Eagle não é mais como era. Eu devia ter salvo você. Tudo bem, Edgar, mas deixe-me perguntar uma coisa. O que lembra de um cara chamado Robotnik? Ah, o nome me parece familiar, mas é... Robotnik, ah, Robotnik, ah... É, ele é um gordão malvado. Espera um pouquinho. Gordão feio? Meu jovem, eu tive uma super ideia. Venha! Oh, aperte mais! Aperte mais o corpete, seu burraldo! Eu tenho que ficar elegante para a inauguração da minha nova fábrica de robôs. Isso mesmo! E esse tal Robotnik tem uma grande fortaleza aqui por perto e... Não pare agora! Mele guarda a chave sobre o tapete que eu desejava. Como é que eu vou me lembrar disso, hein? As máquinas estão ficando loucas! Se elas não pararem, estaremos perdidos! Tem que haver alguma coisa no laboratório do Robotnik que as ligue e desligue! É! Nem sim, eu... Eu me lembro! É o controle remoto! Muito bem! Eu sabia que ele ia ser de grande valia! Escute, é... Edgar! Que tal nos levar à fortaleza do Robotnik e nos ajudar a achar esse controle? Para salvar ele, seus parentes do desastre, conte comigo! Eu também vou, Pássaro Maravilha! E não diga que não! Mas, 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 ele! Alguém vai ter que ficar para cuidar do seu pessoal, minha filha! Estou certa de que o Tails não se importaria! Não é, Tails? Fala sério! É claro que eu me importo! Só queria saber como é que eu sei tantas coisas sobre esse canalha do Robotnik! Um dia, filho, vai se lembrar! Espero que não seja já! Ali está! Ai! Oh! Podia ter feito umas cortinas bonitinhas! Psss! Daqui pra frente, é melhor irmos nas pontas dos pés! Sonic, outra vez? E aquele circuito enguiçado do Scrat? Desta vez eu vou acabar com essas fracas! Calhordo de Lata! Certamente, Vossa Podritão! Eles nunca vão saber o que atingiu eles! Oh! Olha, hein! Edgar, querido! Você tem cinco mobios! Tem alguma coisa errada por aqui! É, cinco mobios é muito caro pra um Tilly Dog! Não é isso! Já sei! O que é? É uma armadilha do Dr. Robotnik! Até logo, Otário! Ainda bem que me lembrou! Não vou! Segurem firme! Vamos aterrissar a velocidade sônica! Ainda bem que eu estou acostumado! Não há dúvida sobre isto! O mestre vai me adorar muito mais! Puxa! Não é Cris! Não há dúvida! Já vai! Já vai! Eu vou estrangular o chê! Sim, Vossa Bestialidade! Seu imbecil! Claro que eu estou bem! Só estou me sentindo um pouco pra baixo! Bem, venha já aqui! Acabei de ver o Sonic na tela do vídeo! Não podemos ir entrando assim! O Robotnik deve estar nos esperando! Hum... Vocês esperem aqui! Onde está ele? Onde está a paciência? Quem? Nossa! Você me emparrasse muito mal! Pareço! Sente-se, por favor! Ei! Espere aí! Muito bem! Vamos ver sua língua! Ah! É raiz o que eu temi! Nossa! O que é isso? Eu vou ficar bom, doutor! Logo que eu amarrar o que afrouxou! Afrouxou? Rompinho pode pagar a enfermeira na saída! Não perturne! Não perturne! Venha, Scra... Quer dizer... Edgar! Você é a nossa única esperança de determos essas máquinas! Ah! Eu já posso quase me lembrar! É! O controle remoto estava no bolso do avental! É! Muito bem! Já está comigo! Está encrencado, espinhento! Tarde demais, meu jovem! Quem disse? Você está lidando com um vilão oportunista, Sonic! Pegue a mulher! Edgar! Edgar, querido! Me salve! Mais um passo e ela vira peru assado! Certo! Agora dê-me o controle! Me larga, seu robô psicótico! Áudio, polvestre! O que ele quis dizer com o mestre? Sonic está com o meu controle remoto! Detenha-o! Ah! Que pena! Acho que quebrou! Não! Ele colocou as máquinas em reverso! Elas virão para cá! Sem o controle, eu não consigo pará-las! E o que vamos fazer, Vossa Compactilha? Faça as malas! Mas não até eu fazer desse imbecil forno elétrico! Eu nem sei como agradecer a vocês! As máquinas botaram tudo de volta no lugar! É! Quem quiseram isso lá na casa do robô de mim? Agora a fortaleza dele não passa de um grande buraco no chão! Só tem uma coisa errada! O que é? A coitada da Henrietta! Aquela galinha tola partiu o coração dela! Ah! Não tem problema! O Sonic resolve! Olá, Sonic! Vim o mais rápido que pude! Ora! Vamos dar um passeio! Gente! Esse não é o ator que faz o Edgar Eagle na televisão? Apenas disse a ele que Henrietta o achava o cara mais lindo de toda a Lóbulz! Puxa a vida, Sonic! Você pensa em tudo! É! Um dia talvez venha ter o meu próprio programa de bebê com o Edgar Eagle! Vamos chamá-lo de As Aventuras de Sonic e o Porco Espinho!